Fala fera, tranquilo? Olha a gente aqui com mais um vídeo da física fora da caixa, aquele vídeo de física pra quem não gosta de física. Hoje a gente vai discutir uma coisa que tá na vida de todo mundo, cinema. Quem aqui nunca assistiu a um filme, se emocionou, sorriu, se divertiu? Todo mundo aqui deve ter aquele filme que lembra sempre. Um dos filmes da minha infância que me remonta a coisas muito legais é a primeira versão de Superman que eu assisti no cinema. Na verdade eu assisti na TV porque eu era muito jovem quando saia no cinema. Ainda com Christopher Reeve. Só que antes de falar da física no cinema, eu queria convidar um cara super legal que eu conheci no Rio de Janeiro e que me emprestou esse cenário aqui pra essa nossa troca de informações hoje. O canal dele tá aqui na descrição, vai aparecer no card Luz, Câmera, Ação. O cara é o Bruno Bebiano. O cara sabe tudo de cinema e o canal dele vale muito a pena conhecer. Clica e vai lá pra conhecer o canal dele. Mas primeiro, deixa ele conversar com a gente um pouquinho. Bruno, vem cá! Adorei, Bruno, adorei, adorei. Fala, meu irmão. Esse cara é show. Cara, pô, legal, gente. Pô, muito feliz de estar fazendo participação aqui no Física Total. E vamos falar hoje sobre um filme que... Acho que já me entreguei quando eu disse que ia assistir no cinema. Depois eu tentei tirar a onda. E eu me entreguei como, né? É, você entrando com a música... Se você não reparou que o filme... Se ligou, amiguinho. Tá faltando referência. Tá faltando referência. Mas vamos falar de um filme de 77... Acho que se eu me engano é 77... Que é o primeiro Superman com o Christopher Reeve. Inclusive, não sei se é dele. Dá pra ver aqui, dá pra ver aqui. Atrás do Michael Jackson. Ó, ah, ah. Que pra mim ainda é... Tem até aqui o Blu-ray. Ainda é o meu filme de super-herói favorito. Acho que o Christopher Reeve faz um trabalho brilhante. Acho que... Não tem, né? É, tem um filme novo. Assim é legal, mas não é. Tem mais tecnologia, mais emoção de assistir aqui. Não é. E a trilha linda do John Williams, que eu acho genial. Que é esse que eu passei tentando fazer aqui. O ator é lindo. O ator é lindo. O ator é lindo. O ator é lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, e tem os Marlon Brando, o roteiro é do Mário Puzo, que é o cara que escreveu o roteiro do Produtor Chefão, sabe? Tipo, tem o Gene Hackman fazendo o Lex Luthor, sabe? É um... Sabe? É o John Donner, que dirigiu, que era o diretor de vários clássicos do cinema. E é um grande filme, né? Mas existem, né? É, do ponto de vista físico, a gente tem algumas coisas que a gente pode comentar. Como, por exemplo... Você quer começar por qual? Tem algumas, né, na verdade? Tem uma cena que, assim, eu, por exemplo, eu me vi muito nessa cena. Eu, quando mais jovem, eu era nerd numa época que ser nerd não era na moda. Porque hoje é legal ser nerd. É, hoje é legal ser nerd. Na minha época, ser nerd era receber bolinha na cabeça, jogar refrigerante da gente no intervalo, não pegar... Roubar mochila. Não pegar ninguém nas tuas. Não, pegava um copo agora, né? E tomava. Isso. E aí eu me lembro que tem uma cena que o Superman tava lá ajudando ao time de futebol e ele não podia jogar porque ele era especial. E o capitão da torcida tirava a maior onda com ele. Sim, que era o namorado da Lana. Era o Bobby. Acho que não me recordo o nome dele. E aí ela falou assim, ah, Clark, vamos dar uma volta de carne. Não, não, que o Clark tem que arrumar tudo, sair esse equipamento aí do time de futebol americano. Claro que ele não quer estar com ciúme também da menininha. Ele pega a Lana e leva embora e o Clark fica lá. Cada um que passa vai jogando em cima dele as roupas. As roupas, os pompons, aquelas coisas todas de... Aquela cara de loser, né, do Clark. Total, exatamente. E aí o que ele faz? Eu digo... E aí muito puto da vida. Pode falar puto da vida aqui no canal? Atenção, por favor, os puristas. Puto aqui tá no significado de muito fulo da vida. Muito fulo da vida. Com muita raiva. Então a palavra é uma síntese da quantidade infinita de raiva que ele sentiu. E aí ele tá muito fulo da vida. Isso. E aí tem uma bola de futebol americano que ele pega e dá-lhe um bico na bola. E a bola vai pro espaço agora. Por favor, professor. Pois é. Isso pode? Pois é. Não. Não pode. Imagina uma bola de couro que recebesse um chute que conseguisse atingir uma velocidade acima de 11 quilômetros por segundo. Então, ainda que existisse o Superman e ainda que ele conseguisse dar uma força, aplicar uma força tão forte na bola, a bola não ia resistir. Ela ia explodir no pé dele. Na mesma hora. Na mesma hora. Supondo que ela ainda não explodisse no pé, o atrito dela com o A, sim, na vida real existe atrito com o A. A essa velocidade seria grande o suficiente pra inflamar a bola. Que ia pegar fogo antes de chegar nessa atmosfera. Então, ali é uma licença poética na cinematografia. Como a gente sempre discute, em filmes a gente dá essa liberdade porque o filme não é um documentário, é uma ficção pra entreter você. Mas tem mais. Tem várias. Qual que você quer agora? Eu acho tão bonitinho aquela hora que eles estão no telhado. Aquele é fofo, né? Ela pega assim, ela sobe no pezinho dele e eles começam a voar. E vão embora e ele sai voando com ela pelos céus. Inclusive tem aquela famosa cena que eles estão voando em cima das nuvens, né? E ela soltava um baby doll, inclusive. E ele pega assim a mão dela, assim, ficam voando assim de mãozinhas dadas e ela fica de braços abertos, assim, até que solta a mão e ela cai. Então, explique, por favor. Pois é. A gente tem um monte de coisa pra discutir aí. Ele chamou a atenção, o Bruno chamou a atenção, que eles estão voando acima das nuvens. Bom, à medida que você se afasta do solo, você vai diminuindo a densidade do ar. O que dificulta a respiração, primeira coisa. Pra começar. Pra começar. Outra coisa. Quanto mais alto, também por conta da dispersão das moléculas no ar, você vai tendo uma diminuição na temperatura. Quem viaja de avião, que gosta de acompanhar números, se você dá uma olhadinha na tela lá, falando sobre a viagem, é muito comum que fora do avião você tenha temperaturas abaixo de zero. Não, é muito abaixo. É normal, aquele comandante, né? Aqui é o comandante Pereira, dizer... Quer dizer que a temperatura externa é de 50 graus negativos. Tipo assim, sempre é de 30, 50 negativos. É muito frio. Então imagina a mocinha lá de baby doll congelando no espaço, sem conseguir respirar. Porque pra que a gente respire é muito importante você não puxa ar. Você diminui a pressão interna pra que a atmosfera empurre o ar pra dentro de você. Se a diferença na pressão externa pra interna não for suficiente, o ar não entra. Então quanto menor a pressão externa, mais difícil a respiração. Não sei se você já esteve num lugar de muita aptitude. Você já foi num... Não tanto, mas qualquer lugar que eu seja um pouco mais alto, pra mim já... Entope o ouvido. Entope o ouvido. Entope o ouvido. Entope o ouvido por quê? A pressão interna empurra. Você vê como é que esses caras que vão subir o Everest? Sim. O cara morre e respira. Imagina lá em cima das nuvens. O cara tem que estar lá com oxigênio disponível. Exatamente. O jogador de futebol quando vai jogar, por exemplo, lá em La Passa. É, já tá tudo ferrado. Já é muito acima do nível do Mário. Não, inclusive, por exemplo, o Everest é um outro exemplo. Porque o cara morre congelado. Morre sem conseguir respirar. Exatamente. E tá bem mais abaixo de onde eles estavam, né? Pois é. Se ela tá acima das nuvens, dependendo do tipo de nuvem, ela tá voando ali a 30 mil pés, 30 e poucos mil pés. A gente tá falando em mais de 10 mil metros de altitude. Se ela for de Kripton, tudo bem. Mas ela não é de Kripton. Pois é. Agora ela é forte. Porque ele tá segurando só pela mão, ela tá na horizontal. Então, então, aqui, os dois voando juntinhos. É de mão de tarde. Ele segura pela mão e ela tá firme, dura, fixa lá, até que se solta, cai. Aí só é... Não, é... Porque a cena, né? Vai a mão e... Até é nada. Aí tem hora que fica só no dedinho. Aí nada. Aí só quando solta... Ela cai. Que nem uma pedra. E aí tem mais um problema. É na hora que ele vai resgatá-la. Ela tá caindo, ele vem... E pega. E aí? E aí? Não tem inércia, não? É nesse negócio? É, eu acho que se fosse eu, eu seguraria ela e continuaria descendo, né? Isso. Até diminuir a velocidade. Exato. Como é a mesma coisa da cena do helicóptero. Aquela clássica cena do helicóptero. É a mesma coisa. Isso. Que tá caindo, ele vai lá e... Ele pega. Vai e ele encontra. Ele dá uma agarradinha. Ele até tem um negocinho que ele faz assim, mas é só isso. Exato. Ele tem que... Que mataria na hora, Loulin. Pois é. Quanto menor é o intervalo de tempo, maior é a força. Eu queria te fazer uma pergunta também. Na cena do helicóptero também, agora analisando, por exemplo, primeiro ele pega a Loulin. Aí dá só não sei o que. E ele continua subindo. O que que vem de encontro deles? Um globo do trem? Não, não, não. Vem o helicóptero. Ah, é? Tem o helicóptero. E ele pega o helicóptero e também são assim. Então, eu acho que o certo seria acontecer ele segurar e destruir o helicóptero da cabeça dele. Exatamente. Ele parava uma parte e o restante do helicóptero... Ele teria que também pegar com calma e descendo pra diminuir. E a velocidade do helicóptero pra depois ele começar a subir. Não, ele pega e vai embora. Aquele helicóptero devia... Se a Loulin morreu de queda, tinha que morrer de helicóptero. Exato. Imagina um carro que bate num poste que não quebra. O carro é... E abraça o poste. Exatamente. Porque o restante do carro todo continua em movimento. Bem lembrado. Tá vendo? Inécia é outra coisa que não foi muito respeitada no filme. Ah, tá vendo? Mas tem um negócio que é muito pior. Qual? Aquela cena no final do planeta. Ah, aquela é clássica, né? Caramba. Fala aí sobre essa cena. É, é uma cena que morre a Loulin Lane e aí o Superman fica muito repetindo a palavra full da vida. Ele não sabe o que fazer e a ideia dele é... Nossa, se eu girar a Terra ao contrário, eu vou fazer o tempo voltar. Pois é, e fala sério, né? É. Imagina você querendo ficar mais jovem. Ah, se você começar a andar de trás pra frente. Em Macha Air, como se o fato de você mudar o sentido do movimento mudasse a linha do tempo. É. Ele começa a dar voltas, assim. Ela morre, ele não consegue salvá-la. Exatamente. Ele fica com toda a raiva possível do movimento. Fica full da vida. E começa a dar voltas, freia a Terra e faz ela girar ao contrário. E aí o que acontece é que tudo volta. Tudo vai voltando, né? O carro sai do buraco, as pedras que caíram começam a subir de novo pra montanha. E ela estava morta porque... Ela ressuscita, exatamente. Então, assim, é poético, é bonito, mas fisicamente impossível. Não, também tem outra coisa, né? O que aconteceria se a Terra virasse ao contrário? Imagina quanta coisa ia acontecer de terremotos e maremotos e... E tudo que está em pé que ia cair. É só você pensar. A gente dá uma volta completa em 24 horas. A linha do Equador tem 40 mil quilômetros. Então, a gente está falando em cerca de 1.67 quilômetros. Na verdade, 1.670 quilômetros a cada hora. Se você freia isso no intervalo de poucos segundos... Então, é uma aceleração absurda. É uma força absurda. Tudo ia ser destruído. Prédios. Não, é. Tudo ia sobrar nada. Pra salvar a Lois Lane, ele ia acabar com todo mundo. É meio injusto isso, né? É, acho que não ficou legal, não. Na dúvida, deixa o Supero Mano se apaixonar por você, porque pelo menos você escapa, né? Só você. Você vai ficar sozinho na Terra. Só você. E por falar de escapar, eu queria perguntar o seguinte. E aí, escapou esse vídeo pra você? Você chegou até aqui? É. Se você chegou até aqui, com certeza você vai deixar o seu like, vai deixar o seu comentário, vai clicar no link e vai lá pra o Luiz Câmeração conhecer o trabalho do Bruno. E assistir o nosso vídeo também que está lá. Isso, tem um vídeo nosso lá. Bruno, muito obrigado por emprestar o seu cenário. Obrigado, cara. Pelo seu tempo, pelo seu talento. Obrigado, você. Foi um grande prazer te conhecer. O canal eu já conhecia, mas pessoalmente ele é muito, muito simpático. A ver aqui as portas do cenário dele. E vale a pena. Aqui na descrição, aqui no card, em todos os lugares você vai conseguir. Todas as redes sociais do Bruno. Conheça o trabalho dele, vale muito a pena. Obrigado. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu comentário. Pede outros filmes pra gente comentar. Sim. E aí eu vou lá no Rio. Quer dizer, vou lá. Eu venho aqui no Rio de novo buscar o Bruno pra trocar umas ideias com a gente. Tranquilo, fera? Bruno, dá uma convidada final aí pra galera. Gente, obrigado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra mim foi muito prazeroso. Foi muito legal gravar aqui pra vocês. Conheçam lá o Luz Cameração se vocês gostam de cinema, de séries, de todo esse mundo cinematográfico e nerd que a gente gosta tanto. O link vai estar aqui, como ele falou, vai botar na descrição. Tudo isso aqui. Entrem lá e conheçam que a gente sempre vai falar de todas as novidades, de coisas mais antigas também, de tudo a ver com cinema e série. E é isso. Espero vocês lá. E comenta lá dizendo que assistiu ao Bruno aqui no Física Total que é pra eu ganhar uma moral com o cara e voltar aqui, hein? Fera, lembre que você pode. Valeu, Bruno. Valeu. Eu não vou fazer isso não, tá? Valeu, Bruno.